Fala galera, Sirius de volta aqui trazendo pra vocês esse podcast, né, que é um áudio na qual não tem mais nada além do áudio e trazendo pra vocês algo pra vocês ouvirem e tal. Esse podcast aqui eu tô fazendo pelo simples fato de que aconteceram algumas coisas na minha live stream de hoje à tarde que me incomodam bastante. E essas coisas me incomodam e acaba que, tipo, elas geram uma ação violenta da minha parte e muita gente não entende o porquê. O que aconteceu hoje à tarde? Eu tava testando o Capri, né, jogando com o Capri lá na Jungle porque eu sou um cara que eu gosto de fazer coisas diferentes. E foi um deus que foi lançado hoje no Brasil, semana passada na NNA, se eu não me engano. Então é um personagem novo no jogo. E eu tenho como característica testar diversas opções pra depois chegar e falar olha, é essa a minha opinião, tá? Então eu tava brincando com o Capri lá na Jungle, achando bem legal, inclusive tem um ótimo kit de habilidades pra se fazer uma selva, diga-se de passagem. E tinha um idiota fludando no chat, tá ligado? Não, ele é suporte. Aí eu, não, continuando meu gameplay. Não, ele é suporte. Aí eu, continuando meu gameplay. Não, ele é suporte. Eu mandei o cara enfiar a opinião dele no cu. Porque, cara, não precisa você ficar fludando a merda, entendeu? E outra coisa, eu não tava afirmando que o Capri seria Jungle. Eu estava dizendo que ele tem condições de fazer a selva. Eu não tô falando, ah, ele é e ponto final. E o que me irritou bastante foi nem o flud. E sim, a afirmação da pessoa chegar e falar não, ele é guardião, ele é suporte. Quem disse que você ser da classe guardião te deixa no único patamar de ser suporte? O Hades tá aí pra isso. Que é feito Jungle, é feito Solo, é feito Midi. E ele é um guardião. O Ymir também tá sendo feito Jungle e é um guardião. O Gebel faz o Solo e é um guardião. O Cabracan é feito Jungle e é um guardião. Então, não é Sobek, Solo, e é um guardião. Então, na verdade, algumas pessoas, elas pagam pela burrice. E é nesse exato ponto que eu tô querendo chegar. Eu até falei na live, né? Eu costumo filosofar bastante. Isso não é uma coisa de propósito, porque eu fui criado dessa forma e eu cresci dessa forma. Às vezes, a gente tem na nossa frente uma parede e a gente vê tudo que tá do nosso lado. E mesmo sabendo que existe alguma coisa do outro lado da parede, a gente não quer enxergar. Porque é mais cômodo pra gente enxergar só o que tá do nosso lado da parede. E a cachorra tá latindo e ela está do outro lado da parede. E eu tô preocupado pra caralho com o que tá acontecendo lá. Então, assim, às vezes, refletindo isso no Smite, as pessoas se apegam tanto a uma meta, a uma metodologia, a algo engessado, a algo que tá explícito na cara delas e que, de repente, alguém disse que elas esquecem de ver aquilo que realmente pode tá atrás de tudo aquilo, entendeu? Do jogo. Muitas pessoas se apegam, ah, é só essa build que tem que fazer. Eu ainda falo no meu canal, galera, essa é só a minha opinião sobre as builds que eu acho que devem ser feitas de acordo com cada situação. E ainda falo, todos esses outros itens, você pode utilizar dependendo da situação. E a mesma coisa vale para os deuses. Todos os deuses do jogo, você pode aplicar eles de alguma forma diferente. Não tentem enxergar uma coisa como simplesmente absoluta. Eu até brinco, né, que Shaivou é uma bosta, que a bota roxa é uma bosta, mas não. Eles são itens a serem utilizados. E Shaivou, por exemplo, se eu estiver jogando uma partida de Stizum contra um Hércules, por exemplo, e eu estiver de Bacassura, eu vou fazer o Shaivou, cara. Agora, se eu estiver jogando uma conquista, eu sei que existem itens melhores para fazer uma composição de build melhor. Mas se eu estiver no X1 contra o Hércules, provavelmente eu vou fazer o Shaivou. A bota roxa, se eu estiver jogando uma partida do dia, que a redução de intervalo é de 75%, eu não vou utilizar uma bota de redução de intervalo. Eu vou utilizar uma bota roxa, porque já não faz sentido utilizar a redução de intervalo. Esses itens, para mim, são aplicados nessas situações. Para você, é aplicado em situação diferente. E aí que existe o estudo, o know-how para você chegar para a pessoa e falar olha, de repente esse item que você está utilizando, que é o Shaivou, não vai funcionar contra magos ou em uma teamfight. Por que, Sirius? Ah, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, temos aqui explicando que ele vai aplicar a passiva de debuff só em adversários físicos. Então, não tem por que você utilizar esse item contra o mago. Aí a pessoa vai falar, ah, é mesmo. Deu para entender? Tipo, não é porque todo mundo está fazendo, amiguinho. Todo mundo está achando que, ah, ele tem skills que revivem o seu aliado. Ele se revive. E, de repente, o Kepler precisa ser necessariamente um suporte. E não é porque eu estou falando que ele pode ser utilizado na jungle, que ele necessariamente vai ser só jungle. Ele pode ser jogado na solo também. Eu já vi gente jogando com ele na solo. Tudo é relativo. Tudo parte do princípio de que você pode fazer coisas diferentes. E é isso que eu tento passar para as pessoas. Mas aí eu acabo saindo como o arrogante da história. O sem educação da história. Mas aí a gente tem que lembrar. O cara está fludando no chat. Um monte de merda. Você quer que eu viro para o cara e fale o quê, mano? Eu não vou chegar para o cara e falar assim, ah, amiguinho, não é bem assim que se faz. Até mesmo porque eu tento falar isso primeiro. Mas a pessoa continua fludando e falando merda. Aí eu viro e falo, filho da puta. Está vendo esse jogo que você está jogando? Sabe a lei da relatividade? Ela se aplica a essa porra desse jogo também. Aí há aqueles que vão virar e vão falar assim, borra, você foi mal educado com o cara. Não, eu não fui mal educado. Tem gente que pede para ouvir esse tipo de coisa. Eu já fui estúpido. Sinceramente, eu já fui estúpido. Eu já fui assim. De chegar e ver a pessoa falando para mim com todas as palavras aquilo que ela pensa. E ainda justificando. E eu virar para a pessoa e falar assim, mas o livro disse que lá não pode-se ser assim. Mas o manual disse que isso é isso e que isso é ponto final isso. Ah, mas que meu primo faz isso e que meu primo está super certo. Eu já fui assim, cara. Eu já fui. Eu só enxergava aquilo que eu conseguia ver. Aquilo que estava na minha frente. Existe uma diferença entre ver e enxergar. Ver, você consegue observar aquilo ali e estar na sua frente. Enxergar, mesmo que não exista aquilo na sua frente, mesmo que aquilo não esteja nos seus olhos, você consegue enxergar. É como aquela coisa, o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento, ele vai te dizer todas as informações. A sabedoria, ela vai te ensinar como você utilizar aquilo ali que você aprendeu. Então, não adianta você ser a pessoa que tem o maior conhecimento do mundo, se você não for a pessoa sábia. Até mesmo porque, se você tiver uma receita de bolo e não souber fazê-la, você nunca vai fazer o bolo. Então, o recado que eu deixo para vocês é o seguinte, vamos tentar ver a lei, vamos tentar fazer a lei, vamos tentar ser um pouquinho melhor e menos estúpido ao ponto de achar que tudo é certinho e que tudo tem uma medida certa. Tem coisas que são relativas e a maioria das coisas, me desculpe te colocar na realidade, é relativo. Existe uma coisa que a gente fala, né? A única certeza que a gente tem é da morte, né? Hoje em dia a gente não pode nem ter certeza tanto da morte assim porque a ciência está avançando pra caramba. Essa é uma analogia totalmente bizarra que eu estou fazendo aqui, mas acho que a gente tem que entender o seguinte, se existem coisas que a gente consegue manipular, essas coisas são relativas, amigo. Não é porque o deus é um guardião que você tem que pegar ele e enfiar ele ali na dual lane e falar, olha, é o suporte. Até mesmo porque o jogo não te obriga a ficar preso em uma lane ou simplesmente fazer uma função. Então assim, só pra finalizar isso daqui, se você é medíocre e quer continuar na mediocridade, eu não recomendo você assistir a minha live. Até mesmo porque se você chegar lá e escrever o tanto de merda que eu tive que ler hoje, eu vou realmente te xingar ou vou rir da sua cara. Eu não sei o que é pior, ser xingado por mim ou eu rir da sua cara. Porque eu penso da seguinte forma, tá ligado? Eu tenho um canal de smite aqui, eu acho que esse jogo é um jogo que entrega diversas opções táticas pra você fazer ali dentro do jogo e não vou ficar me rendendo a meta ou coisas que, sei lá, só porque alguém profissional falou que é, eu tenho que aceitar, cara. Eu tenho um público que eu quero melhor pra esse público, eu quero que o jogo seja bem jogado. E eu acho que ficar se apegando a meta e esse monte de merda não é uma coisa legal. Então me desculpe se eu ofendi alguém com esse vídeo, etc e tal. Mas eu quero sempre trazer o melhor. E eu acho que o melhor pro meu público é saber que eles precisam jogar da forma que eles acharem que o jogo tá apresentando pra eles ali jogar no momento. E não simplesmente, ah, ele é guardião, eu vou de suporte. Pera aí, né, gente? Vamos usar a cabeça e ser um pouquinho mais inteligentes.